Salve, salve, amantes do basquetebol! Eu sou o Paredes e você está aqui no SP Urban Hoops. O vídeo de hoje é um rachão 3x3. Arrumamos uma quadra nova pra treinar. Deu certo, conseguimos treinar certinho. Foram seis integrantes, agora da equipe nova, né? Os outros integrantes, por motivos pessoais, saíram da equipe. E agora a gente tá renovando tudo, tá? Com alguns jogadores novos. Mas estamos evoluindo junto com os caras aí. Então vai ser o seguinte, mano. Melhor de três, meu time contra o do Ivo. Porque aí a gente tem proporções de tamanho e porte físico, né? Então é o meu time contra o do Ivo. Onde o meu time ficou eu, o Evandro e o John. O John que já era da equipe anteriormente. E o outro time ficou o Ivo, o Adriano e o pivô Rissioli. Que na verdade a gente chama ele de Javioli. Então comentem aí, I love Javioli. Que ele vai ficar muito feliz, eu tenho certeza, deste carinho de vocês, mano. Então, mano, antes do rachão rapidinho, já curte o vídeo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal Super Bantaus. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Para que você possa receber as notificações. Toda terça, quinta e domingo que saem os vídeos aqui no YouTube, mano. Outro recado rapidinho aqui. Acessa o link na descrição do canal NBA Sem Limites, mano. Sensacional. Você vai dar muitas risadas, basquetebol aí pra rir. Muitos memes da hora que ele pratica lá no canal dele. Tem o Instagram também que eu sempre coloco na descrição. Mas dessa vez aqui, mano. Dá essa força pra mais um canal do basquetebol no YouTube, mano. Acessa o link depois do vídeo. Se inscreve lá. Manda um comentário no último vídeo dele lá. Vim pro SP Urban Hoops, mano. Ele vai gostar também. Você vai estar fortalecendo o basquetebol. Vamos direto pro racha. Acompanha aí. Espero que vocês gostem. Vambora. E aí 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 E aí